Terras do meu sertão É ainda assim que é Tudo que virá a sua regras Se a luz que está lá no morro Cristo estará contigo Muito forte até fazer você chorar Pois é esse tempo Eu quero te dar Eu quero te dar Quando o verde é o próprio mundo ter o chão, não encontro mais quem manda caro da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão sei que a chuva toca, o chão é quente mas quem não for enganando a gente cegando o verde daí nasceu não, eu não quero gente de caridade só quero chupa de honestidade olhando as tramas mas se o Rangel